Professor Torquato Jardim, o que chama a atenção nesses números do primeiro turno, na sua opinião? Um eleitorado esclarecido, bem informado, é baixíssimo o percentual de votos nulos e votos brancos, 8%, menor que a média tradicional. Não sou analista político, não sei dessas circunstâncias sociológicas, mas o noticiário intenso nos últimos dias sobre circunstâncias administrativas e políticas no Executivo Federal, uma reação grande nos últimos dias, até que houve queda da candidata oficial, e o seu comentário muito apropriado, que na verdade ninguém conhecia qual era o perfil de Marina como candidata, ninguém conhecia, melhor dito, o perfil do eleitor de Marina Silva. E ela teve esse crescimento fantástico. Serra era uma personalidade já conhecida, não trouxe surpresa. Acho que as duas surpresas eram a performance das duas mulheres, uma na situação, outra na oposição, mas uma oposição saída da situação até recentemente, e criando perfis bem opostos que, creio, motivaram muito o debate.